Quando começou, era diferente Tinha o nosso amor, a pura semente Que desfaz as mágoas, traz a ilusão Era o nosso amor, uma só canção Tanto tempo fez mudar as nossas vidas E a nossa canção não foi mais ouvida E foi reduzida, hoje é só lifrão Do nosso amor, só recordação E foram os melhores momentos que me fizeram pensar Porque se tentarmos de tudo, deixamos o amor acabar Se a solidão é castigo, fizemos por merecer Quem mata o amor na semente merece sofrer Quem mata o amor na semente merece sofrer